Olá, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, que tenham assistido o Devocional Forte ontem à noite, é um Devocional para mulheres fortes e poderosas, apaixonadas por Deus. Tem sido gratificante, tem sido maravilhoso fazer este Devocional. E hoje, voltamos com o nosso queridinho Café com Deus Pai. Café com Deus Pai, como é maravilhoso começar o dia meditando na Palavra do Senhor. Como é bom começar o dia com Ele, né? Vamos lá? Travessias da vida é o tema de hoje. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. Mateus 14, 22 Essa passagem nos mostra que depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes diante de uma multidão, Ele dá uma ordem aos discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para a outra margem. Ele estava querendo só um pouquinho de privacidade, né gente? Enquanto os discípulos faziam a travessia, levantou-se uma grande tempestade. Não é porque Jesus não estava no barco que Ele não estava no controle da situação. Ele aparece logo em seguida e dá uma ordem para que o vento se acalmasse, levando os discípulos a saírem do mar revolto e desfrutarem de uma grande bonança. E não é porque você esteja na direção de Deus que não vai ter problemas, tá? Mesmo nós estando na direção de Deus, vai ter dificuldades, vai se levantar problemas sim. Porque nós estamos na terra. A terra é um mar revolto. A terra é lugar de problemas, é lugar de dificuldades. É próprio daqui. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então esse é um conselho que saiu da boca de Jesus para os seus discípulos e para nós. Então enquanto nós estivermos aqui, nós temos problemas sim. Então o que a gente faz? Gerencia os problemas. Gerencia, na verdade, o nosso emocional para lidar com os problemas. Sabendo que Jesus tem o controle de todas as coisas. Então mesmo que você, ah, eu estou indo fazer a obra missionária. Não vou ter problema nenhum porque estou indo na direção de Deus. Ah, ah. Aí é que você se engana. Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais problemas virão. Por quê? Porque o inimigo percebe que está perdendo a batalha. Então ele vai fazer de tudo para desestabilizar o seu emocional. É como uma... É uma... Como é que fala, gente? Quando a gente está em frente ao juiz e aí o advogado de acusação percebe que está perdendo a causa. Aí ele começa a desestabilizar o acusado com perguntas difíceis. Ou seja, qualquer testemunha que vá lá, ele começa a desestabilizar levantando hipóteses, mudando a tonalidade de voz, mudando a forma de fazer a pergunta. Sabe? Sabe, sendo um incisivo. Isso desestabiliza o emocional da pessoa, tá? E o inimigo vai fazer de tudo. Quanto mais perto você estiver da sua vitória, quanto mais perto você estiver de Jesus, ele vai tentar de tudo para te desestabilizar. Mas aí o que você tem que lembrar é que o seu advogado já tem causa ganha. O seu advogado é um advogado fiel e vocês já ganharam a causa. Então se mantenha firme, mantenha-se firme com o seu olhar focado no seu advogado. E aí você consegue, tá? Porque quando você está ministrando algo, às vezes você sente uma insegurança, aí você olha para o seu líder. Conforme o olhar, o feedback do seu líder, você se... Ai, eu estou indo no caminho certo. Gente, eu e eu... Acontecia muito isso, sabe? Quando eu estava ministrando, quando eu estava ensinando na escola dominical, eu olhava para o pastor Josafá e eu olhava para o pastor Isabel. Para a Suzy, que são meus amigos mais próximos. E eu sei que eles têm muita bagagem. Então quando eu estava ministrando, eu olhava para eles. E aí eles acenavam para mim. Aí eu me sentia segura, sabe? Porque o meu conhecimento estava alinhado, né? E com a unção, né? Então a gente tem que estar alinhado, conhecimento e unção. Mas eu me sentia garantida quando eu olhava para eles. Eu sinto muita falta disso. De olhar para eles e ter esse feedback. E... Ai, deu agora uma... Oh, Jesus querido. Mas é assim, sabe? Então, mantenha seu olhar no seu advogado fiel, que é Jesus. Tá? Essa questão de... Só lembrei mesmo que eu me sentia segura. E... Na Libras, como eu sou intérprete, eu olho para o olhar dos surdos. Quando eu estou interpretando que eu sinto um pouco de insegurança, eu olho para eles. Se eles estiverem acenando, aí eu sei que está certo. Que eles estão entendendo que está dando certo, sabe? Então, quando você estiver sentindo dificuldade, foque o seu olhar no seu advogado. E ele vai estar fazendo assim. Aí você continua. Glória a Deus. Agora, se o seu testemunho for um testemunho falso, pode ter certeza que ele vai abaixar a cabeça. Entendeu? Ou vai te olhar assim. Então, vamos observar como está sendo, né? Se o nosso testemunho está sendo fiel e verdadeiro. Ou se não. Se estiver, fique tranquilo. Olha, então, se hoje você está no meio de uma tempestade, se as circunstâncias à sua volta têm trazido medo e pavor, acalme seu coração. Entenda que não é porque você está no meio de uma tempestade que Jesus não está no controle. Eu quero que você se sinta encorajado, mesmo que a tempestade esteja no seu ápice. Isso não quer dizer que Jesus saiu de cima. Assim como o Senhor foi em direção aos discípulos naquele dia, não os deixando desamparados, Ele não vai desamparar você. Ele agirá no momento certo. Durante muitos anos, me vi como numa grande tempestade. Sem esperança de que chegaria o tempo da bonança. Mas o Senhor foi fiel comigo, cuidou de mim e direcionou para que eu chegasse a outra margem e seguisse a minha jornada. Assim também pode acontecer com você, bastando que confie que o Senhor não perdeu o controle e que tudo coopera para você viver um grande milagre, E Jesus está em busca de que Jesus está em busca de homens e mulheres capazes de dormir em meio à tempestade. Creia, Ele está no controle. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do vento, da chuva, do seu problema. Ele tem o controle do universo. O que é o seu problema diante do universo. Então, vai dormir tranquilo. À noite, tá? Mas descanse a sua alma. E a nossa frase de hoje é essa. Seja qual for a tempestade da vida, viva com a certeza de que Jesus está no controle. Amém? Glória a Deus. A nossa leitura de hoje está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Terminando aqui, corre para a Bíblia. E a nossa palavra-chave é descansar. Destrava essa palavra na sua mente. A gente ainda vai ver ela por muitos dias aqui nesse devocional. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos descanso nele. Então, para mim saber que você assistiu até agora, escreva nos comentários. Estou aprendendo a descansar. Amém? É a nossa senha para hoje. Estou aprendendo a descansar. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por esse momento. Por esse conselho, essa promessa maravilhosa que Ele está conosco nas travessias da vida. Paizinho, como é bom ter o Senhor por perto. Como é bom saber que o Senhor está conosco em todas as situações. Como é bom saber que eu tenho o Seu carinho, a Sua amizade. Como é maravilhoso sentir o Seu cuidado conosco, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Expresso a minha gratidão a Ti, Senhor. Não tenho condições de pagar. Não tenho condições de fazer nada por mim mesma. Mas o Senhor faz todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle, ainda que a situação pareça contrária. Ainda que a situação do mundo pareça contrária. Guerras, doenças, fome, desastres. Mas o Senhor ainda está com controle nas mãos. Oh, Jesus maravilhoso. E o Senhor nos ajuda a atravessar as tempestades. O Senhor nos aprova quando o inimigo vem nos afrontar. Quando o inimigo vem desestabilizar a nossa mente. Nós temos o Senhor na nossa frente. Dizendo, fica calma. Vem comigo. Continua na sua postura. Eu estou contigo. Acalma que eu sou teu Deus. Sim, nós podemos ouvir, Senhor. Nós podemos sentir e saber que somos mais que vencedoras em ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. E nessa manhã eu quero abençoar as famílias que estão assistindo esse vídeo. Quero abençoar as famílias que têm me apoiado nesse canal, Senhor. Que o Senhor venha entrar no seu lar. Que o Senhor venha entrar com mão forte nesta casa. Em nome de Jesus. E não importa a situação. Não importa as circunstâncias. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Muito obrigada por cuidar de nós, ó Deus. Sinta-se abençoado, sinta-se abençoada. Sinta-se abraçado, abraçada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tenha uma quinta-feira repleta de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro no Devocional Forte, hoje à noite. Sim.